Assassin's Creed Shadows recebeu seu primeiro gameplay extenso recentemente e algumas pessoas têm comentado na internet coisas como Ah, Shadows é um Valhalla novo. Nossa, achei que seria diferente, mas é igualzinho Valhalla. Ô louco, Valhalla com skin japonesa. E pessoal, tipo, eu te pergunto, e com toda a sinceridade do meu coração, tá? Você tá falando sério mesmo? É meme pra zoeira ou, tipo, é sua forma de dizer que o jogo não era aquilo que você tava esperando? É sério, eu não tô zoando. Tô perguntando de verdade mesmo, tá? Tô perguntando, galera, porque se você tá falando sério mesmo, não tem hate, nada, você realmente não notou nada, tem alguma coisa errada aí. E é pra isso, é pra você que eu tô fazendo esse vídeo, tá? É pra você que comentou coisas como não vi novidade nenhuma. Eu sei que algumas pessoas já vêm no hate, nem acompanham a franquia com assiduidade a ponto de notar alguma coisa. E pra eles, eu nem perco tempo, tá? Mas se você curte a franquia e de verdade não notou nenhuma novidade no trailer de gameplay e tal, esse vídeo é pra você a ponto de esclarecer os pontos que nunca foram vistos na franquia e que aqui em Shadows nós teremos, tá? Detalhe, isso aqui não é pra favorecer o jogo, isso aqui não é pra tentar alavancar o jogo, não tem nada disso, tá? Se o jogo vai ser bom ou ruim no final, obviamente, né? A gente não tem como saber agora, só depois de uma análise pra dar o veredito e tal, mas uma coisa tá clara. Temos muitas novidades que não foram vistas ainda nos demais jogos da saga. E falar que não existe novidade nenhuma, mano, é sacanagem. Se você é novo aqui no canal e o YouTube te jogou aqui pra dentro, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo ao canal, eu espero que você goste do nosso conteúdo. Aos já antigos de casa, né? Muito obrigado pelo carinho. E, ó, me avisem se receberam ou não receberam a notificação desse vídeo, tá, pessoal? É importantíssimo. Por algum motivo o YouTube não tá enviando os vídeos. Então, fala pra mim como que você chegou nesse vídeo, que é importante pra eu saber onde atuar mais ou menos, tá? Aliás, se você não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos, galera, nós temos um grupo no WhatsApp. Na verdade, é um canal no WhatsApp. O link tá no comentário fixado. Entra lá que eu, pessoalmente, vou todo vídeo avisá-los sobre as novidades e você não perde nada, tá? Galera, pra começar com a liberdade que agora o jogo nos dá, né, pra gente poder jogar com um outro personagem. E, embora isso já fosse possível, né, em jogos anteriores da saga, pela primeira vez, nós temos um gameplay completamente diferente um do outro, né? Você pode jogar com a Naui de um jeito e com o Yasuke de um jeito completamente diferente dela. Não sei se a ideia da Ubisoft com isso foi tentar unir a comunidade em um único jogo, já que muitos gostam, né, da furtividade e outros da porradaria. Mas fato é que realmente ambos os gostos podem se satisfazer aqui. Se você chegou a menos de sete anos na saga e conheceu mais a pancadaria franca do que a furtividade, é possível que você se identifique mais com o Yasuke, porque ele é um personagem que foi desenvolvido pra isso. Se você, assim como eu, é mais das antigas e gosta de um jogo mais na pegada furtiva, você pode escolher jogar com a Naui, porque ela é a menina do parkour, das sombras, do assassinato sem ninguém ver, e das ferramentas, né, como bomba de fumaça, faca de arremesso. Galera, eu pergunto sinceramente, isso era possível no Valhalla? Isso aqui era possível em outros jogos da saga? Ah, Kaleu, mas tem o Syndicate. Ok, mas era o mesmo gameplay. É isso que eu tô te falando. Mano, era possível você jogar com dois personagens onde o gameplay de um era completamente diferente do outro? Não. Então, ok, nós temos aqui a primeira novidade. Em Shadows, graças à nova geração de consoles, foi possível implementar um clima dinâmico no jogo, fazendo com que tenhamos estações diferentes. E mais, essas estações mudam completamente o gameplay do jogador. Ou seja, se pra eliminar um alvo no verão você tinha como adentrar num lago pra se aproximar, ou mesmo se camuflar em folhas na primavera, no inverno isso não será possível, porque as folhas vão estar cobertas de neve e o lago congelado. Saca? Pergunto. Qual outro jogo da saga que você teve isso? Na verdade, qual outro jogo você viu isso? É até difícil, né? Porque, ah, Calil, mas muitos jogos já fazem isso há trocentos anos, tendo estações... Não, calma. Você tá confundindo, cara. Você tá confundindo. Todos os jogos que eu vi até agora, o que eles fazem? Eles separam regiões do mapa pra colocar seus climas ali. Ah, sei lá, mano. O próprio Valhalla, né? Ou o Ghost of Tsushima. O próprio Red Dead Redemption. Se você quer ir pra uma área que esteja nevando, você tem que ir pra uma área X do mapa. Se você quer num lugar que tenha muito sol, você tem que ir pra uma área específica do mapa. Ou seja, o mapa do jogo, ele é dividido em camadas pra simular as estações. O que eles estão prometendo em Shadows não é isso. Pensa num mapa só. Aquele mapa inteiro vai ficar inverno. Aquele mapa inteiro vai ficar verão. Entendeu? Então são estações dinâmicas que não são segmentadas por pedacinhos de mapa. O mapa todo vai mudar o gameplay do jogador de acordo com a estação que estiver rolando ali no momento. Entendeu? Essa é a diferença. Existia isso em outro jogo da saga? Não. Mais uma diferença. Em Assassin's Creed Shadows, a iluminação é dinâmica e ela afeta diretamente no gameplay furtivo. Vimos que nós temos agora um medidor de sombra que aponta o quanto você está visível ou oculto à vista dos adversários na luz e na sombra. E ao apagar as luzes você faz com que o alvo realmente não te veja e isso facilita sua abordagem e aproximação. Algo bem em Splinter Cell, que na minha opinião devia ter chego na franquia há muito tempo atrás, mas veio agora. Isso nunca existiu dentro da saga Assassin's Creed. Como eu disse agora há pouco, algo parecido existia em Splinter Cell. Em Assassin's Creed, nunca é a primeira vez. Existiu algum game da franquia onde era possível rastejar nas gramas mais baixas para se manter oculto dos inimigos? Na moral, me ajuda a lembrar aí. Era possível? Não, galera. Não era possível, tá? Essa é uma mecânica que, se eu não estiver enganado, nós temos em Ghost Recon Breakpoint, mas em Assassin's Creed é a primeira vez que tal ação é possível. O máximo que nós fazíamos era fazer cover, nos agachar em matos altos, mas nos arrastar nunca. É a primeira vez. Agora, em Shadows, é possível literalmente ficar debaixo da água por um tempo, que eu acredito ser ilimitado, né? Já que quando a barrinha de fôlego estiver baixa, nós teremos o auxílio ali do bambu para respirarmos e então recarregarmos novamente a barra de fôlego. Isso nunca foi visto dentro da saga e ouso dizer que nem sei se em outro jogo esse tipo de coisa já acontecia. Se sim, podem comentar aí, não tem problema nenhum, tá? O que eu posso garantir é que em Assassin's Creed esse tipo de coisa nunca existiu. Então agora ficou de uma maneira bem legal, porque você pode ficar debaixo da água ali, em pequenos lagos e tal, não sei o que, desde que você consiga usar o caninho ali para poder respirar. Isso é novo. A quebra da armadura me pegou de surpresa, pessoal, e isso é algo implementado agora dentro da franquia. Aliás, não é só um lance estético e bonitinho. Isso acontece porque os inimigos possuem uma barra de resistência de armadura, né? Que quando você quebra essa barrinha, a proteção dele vai embora junto do próximo ataque. Não é lá um, ó, que significativo, que implementação e tal. Mas, vou de novo perguntar, isso existia em Valhalla? Isso existia na franquia? Não. É novo. Qual foi o último Assassin's Creed que o protagonista conseguia arrombar as portas no ombro? Bom, eu não sei. Mas em Valhalla para quebrar as portas, por exemplo, né? A gente tinha... As portas que a gente não tinha acesso, né? Com chaves. A gente tinha que dar volta na casa, achar um lugar para meter uma flecha no que estava impedindo a entrada e tal. E então, nós conseguíamos entrar. Não dava para sair estourando portas, né? Aqui é possível. Desde sempre, nós tivemos em Assassin's Creed os assassinatos furtivos, né? Nós podíamos assassinar os personagens ali, chegando na Mocó por trás deles e finalizando. Nós podíamos fazer o assassinato furtivo aéreo, né? Que pulava de algum lugar e matava o cara e tal. Mas nunca foi possível fazer um assassinato na horizontal, né? Estando distante do inimigo. E aqui, nós vimos que isso é possível. Através da Kuzarigama, né? Que é a arma ali utilizada pela Naoi. Nós vimos no trailer que ela lança a Kuzarigama, encaixa no pescoço do cara e salta até ele fazendo uma finalização. Galera, isso é completamente novo. Nunca existiu. Não é possível, cara, que você tenha visto esse trailer. E de tudo isso que eu falei até agora, você... Não, não vi nenhuma novidade. Você está de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Sobre o combate em si, né? Do Yasky. Galera, eu vi um pessoal comentando que o combate, ele está igualzinho o combate de Valhalla, por exemplo. E eu não consegui enxergar isso, tá? Velho, até quem não é fã e não acompanha a saga, comentou nos seus vídeos e eu vi, né? Pessoas que não fazem vídeo de assassins e que fizeram react e tal. comentaram que esse combate está muito melhor do que nós tivemos recentemente no Valhalla e principalmente no Mirage. Ele me parece mais estudado, mais cadenciado e com peso. Obviamente, eu só vou ter certeza disso, né? Quando eu jogar. Mas por hora, ele está aparentemente muito mais gostoso. Eu vejo aqui inspirações em Ghost of Tsushima, que colocou no mercado um novo padrão para combate com o Samurai e eu super apoio, tá? O que eu mais queria era que realmente a Ubi se inspirasse ali e por mais que não seja exatamente igual, eu consigo enxergar algumas inspirações. O combate dos últimos jogos era desse jeito? Galera, pelo amor de Deus. Não era, né? Vocês conseguem enxergar isso, né? Tá diferente? Existem semelhanças? Como eu falei, existem, né? Por exemplo, o caminhar do Yasuke, a corridinha da Nauê, o cavalo, a má expressão facial quando dialogamos com o NPC, o esquema de termos especiais para usar com o R2, velho. Isso é semelhante a alguns jogos que nós tivemos na saga. Mas não é motivo para dizer que é exatamente a mesma coisa no geral, mano. Tão pouco, né? Dizer que não existem novidades nenhuma. Cara, eu entendo. Se você tá puto com o lance do Yasuke, se você tá dentro dessa polêmica aí, se você... Cara, eu entendo. Mas usar tudo que você tá vendo no game pra justificar esse seu ódio, esse seu não contentamento, não é legal, saca? Não é legal, sabe? Eu acho assim, não gostou, não curtiu, beleza, mano. A gente tem um bilhão de outros jogos aí pra poder curtir e tal. Videogame é pra isso, é pra gente se divertir, né? Videogame é pra gente relaxar, menos os solos. Mas do resto, teoricamente, a ideia é essa. Então, assim, não vai jogar o que você não gosta. Viu bastante coisa já de Assassin's Creed Shadow? Não curtiu? Mano, pula. Vai pro próximo, saca? Mas destilar ódio na internet ou comentar mentiras só porque realmente você não curtiu, aí é zoado demais, tá? Mas é aquilo. Se não é o teu caso, se realmente você não notou diferença alguma, aqui estão algumas delas. Porque tem muito mais, tá? Eu tô pra fazer um vídeo com todas elas, mais pra frente ainda, porque daí eu quero jogar o game, né? E aí sim, fazer um compilado de tudo que tem de novo, chegando pela primeira vez na saga e tal. Mas por hora já é possível ver muita coisa. Deu pra você notar que existe diferença? Calil, não deu. Então, pra mim é um caso perdido. Não sei mal o que falar, mano, saca? Mas eu acredito que tem diferença e tem coisas novas, tá? Eu quero terminar esse vídeo pedindo a sua opinião. Comenta aqui, tá? Por favor. Detalhe, seja legal. Não precisa ser ríspido, não precisa ser cavalo, não precisa falar palavrão, não precisa... Cara, porque quem chega desse jeito é banido e já era, entendeu? Exponha, converse, exponha o seu ponto. Calil, eu acho que não tem novidade. Por isso, 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 isso. Calil, agora eu enxerguei que existe novidade. Ah, Calil, antes eu não via, mas tá, ok, tem novidade. Cara, fala o que você quer falar, tá? Desde que você seja respeitoso, tá? Seja ético, beleza? E não fique debatendo, brigando, na verdade. Debater pode, brigar não com as outras pessoas que tiver uma opinião diferente da sua, tá bom? Termino agradecendo você que ficou aqui até agora. Lembrando, isso aqui são só alguns pontos, tá? Só pra mostrar que não é tudo igual, tá? Não existe esse lance de não vi diferença alguma, porra, mano. Volta o vídeo e assiste de novo, tá bom? Quero agradecer aos membros do canal, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Obrigado pela ajuda todos os meses, tá? Se você quiser ser membro do canal, tá aqui também o botãozinho aqui embaixo, né? Agradeço demais a você que já tá comigo aqui há tanto tempo, apoiando pelo membro, né, do canal. Valeu demais, faz toda a diferença. Agora, aqui no cardzinho final, assim que o vídeo terminar, você vai ver uma sugestão de vídeo que é sobre uma polêmica, né, recente de Assassin's Creed Shadows, que é a questão de a Ubisoft ter confirmado a mitologia dentro da saga. O que você acha disso? Tem que ter mitologia? Não tem que ter? É necessário a mitologia pra poder prender a atenção dos fãs de Assassin's dentro da saga? É algo que vende? Algo que não vende? Tá certo? Tá errado? Dependendo de como... Enfim, mano. Clica nesse cardzinho que vai aparecer aqui daqui a pouco aqui. Já vai lá no vídeo, assista e dê seu comentário também. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau!